E a questão de calçamento, ruas calçadas, pavimentada como alguns falam, ruas calçadas mesmo, a alegria dos moradores, a senhora falou de algumas alegrias e a gente tem presenciado essas alegrias. A senhora fala para nós assim, na infraestrutura, o que a senhora acha que foi tão difícil, mas que agora está vendo que já é um norte muito bom, a total infraestrutura da cidade. Como é que está hoje? Como é que a senhora tem avaliado? Olha, uma das coisas, um dos nossos marcos é o calçamento. E o calçamento é super importante para uma comunidade, porque muda a perspectiva do bairro e da pessoa. Uma pessoa que tem a sua rua calçada, a sua casa, ela triplica o valor. A sua expectativa de desenvolvimento ali muda. E uma coisa interessante demais, Ricardo, eu queria que as pessoas tivessem coragem de visitar as ruas e ver o que a gente vê, o que a gente sente. O que é você ver uma rua, o antes e quando ela está calçada. Ela fica totalmente... Prefeita, quando a senhora fala, quando a gente visita, isso quer dizer o seguinte, para quem não sabe, a prefeita Mari Gouveia, junto com o Jean Delce, não tem horário para trabalho. E aí, quando a senhora fala de quando a gente visita, não é só no momento, porque muitas vezes você pode pensar assim, quando ela vai inaugurar a rua. Lembro que essa semana encontrei vocês, 6 horas da manhã, de moto na rua. Então, a gente estava visitando os calçamentos. E vocês têm olhado esses calçamentos, como o Jean Delce sempre faz, e a senhora tem acompanhado isso de perto. Então, quando a senhora pede para as pessoas visitarem, é justamente aquilo que vocês fazem. É, exatamente, Ricardo. É justamente os horários que a gente sai para ver as ruas e escolher as ruas. É meio inconveniente para quem... Para quem... A gente sai de 5 horas da... Ou eu e o Jean Delce, ou o Jean Delce sozinho, sai de 5 horas da manhã. E a gente vai ver as ruas e verificar. Não só para escolher as ruas que vai ser calçada, que é uma coisa muito importante, porque a gente precisa ir lá nas ruas. Toda rua que a gente vai calçar, a gente primeiro vai lá, para sentir se é realmente a necessidade maior daquela rua, se é o que o povo quer. É preciso que as pessoas digam, eu quero, eu quero. E a gente vai atender aquele pedido. Mas outra coisa, o principal que a gente faz no caminhar, de manhã cedo, é verificar as obras que estão sendo feitas. E eu encontrei uma pessoa, agora na festa de Santa Terezinha em Freixeiras, o senhor disse a mim, a gente só escuta falar das ruas calçadas, ruas calçadas, mas eu nunca tinha saído do meu lugar e ir visitar. E eu fiquei de queixo caído. Porque é isso que eu estou falando, o que você imagina, quando a gente vê nas redes sociais, mas você não viu antes daquelas ruas. E você vê o antes e depois, você não reconhece. Nem eu, quando eu chego lá, que eu vou, a gente visita as ruas para calçar. Quando eu olho, uma das que é bem chocante, são as ruas de Mangueira, lá de São Francisco, de Mangueira. Você olha para ela assim, eu olho para a Jandelsa, eu digo, olha, Jandelsa, eu não sou engenheira, quem é engenheira é a Jandelsa. Eu olho, a gente olha para aquelas ruas, tem certeza que tem condições de calçar? Ele tem. Só sabe se você realmente tiver uma veia de engenheiro, porque se você não tiver, você corre. Então, quando você vê uma rua daquela e depois você vai lá e vê ela a calçada, você não reconhece mais. Quando eu vou, que vejo ela a calçada, eu digo, eu não acredito. Só sei porque fui eu que vi e eu fotografo, né? Porque se for depois, na sua mente, você esquece completamente. Então, as pessoas que ficam por aí desocupadas, tem tanta gente desocupada, sentada em um canto, sem fazer nada, só criticando Mari Gouveia, por que não passa? Pega uma moto, vai dar um passeio nas ruas e vê o que é coisa bonita em cada bairro que tem. Vão visitar os bairros e vê que isso aqui não é conto de garoxinha, nem conto de fada, não. É realidade. Vão ver a alegria do povo de ver as suas ruas calçadas tiradas na lama. Faça feito, olha, o meu vício, o meu vício é uma pessoa simples do campo, mas pense num poeta cheio de frases que inovam, que a gente fica encantada. Ele chega e diz assim, a minha prefeita agora, ela é pior do que um trator, tira todo mundo da lama. Então, eu queria que as pessoas que ficam aí procurando arrumar defeito na administração, peguem uma moto e dêem um passeio nas ruas e vão ver a alegria das pessoas que estão sendo tiradas da lama, as dignidades. Quem sabe bem disso são os motoqueiros, não é? É, exatamente. Quem sabe realmente o efeito dessas calçadas, o Jandelson estava aqui lembrando, são os motoqueiros de mototáxi, ou mesmo quem tem seus carros, suas motos, e vê o efeito que significa uma rua calçada. Então, isso é um orgulho que eu carrego aqui, com o peito bem cheio de orgulho, eu e Jandelson, é a gente saber que em todos os bairros que você for dentro de escada, todos, sem exceção, está lá calçando. Então, isso é respeito, é dignidade, é, sabe o quê? É carinho pela população. Muito bem, estamos conversando aqui com a prefeita Mari Gouveia, um bate-papo legal sobre dois anos e dez meses do governo da prefeita Mari Gouveia aqui em escada, e, que se diga de passagem, um governo que dá gosto de se ver. A população escadense já tem respondido isso através das suas análises e da sua alegria ao analisar o governo da prefeita Mari Gouveia. Prefeita, ainda... Deixa eu só um instante aqui que eu esqueci. Sim, claro, fique à vontade. Eu quero pular um pouquinho da infra para eu completar em questão dos jogos ainda, que é um tópicozinho que eu não posso esquecer, que é super importante. Nesse processo que a gente está de integração de todos os jovens, de criança, de adulto, nesse contexto de esporte, nós vamos ter, no dia 30 de 11, as Olimpíadas da Inclusão. É as Olimpíadas, que eu acho que é uma das mais belas que vai acontecer. E não é só com os nossos alunos. É os nossos alunos da rede estadual, municipal. O convite é para todos que queiram participar. Já estão... A nossa equipe da Sedu, que já está organizando, a Fabiana já está organizando essa inclusão. Então, todas as escolas que queiram, que tenham seus alunos especiais, a gente vai organizar as Olimpíadas da Inclusão, dia 30 de 11. Será realizado também na quadra? Será na quadra, a partir das 14 horas da tarde. Vai ser com todas as modalidades, de acordo com a especificação de cada um. As necessidades de cada um. Não vai ser competição, é só apresentação. Todos ganharão medalha, todos participarão. Vai ser um evento belíssimo, que é um momento de todos que queiram participar e assistir. Estão todos convidados. Dia 30 do 11, a partir das 14 horas, na quadra da Vila. Muito bem. Um olhar de mãe, né? Como o Jandar Subim frisou aqui no início, a todos os destaques e detalhes do município. Então, além de ter agora esse momento que teve os jogos escolares, a prefeita também agora prepara as Olimpíadas para as crianças especiais, ou pessoas que têm dificuldades em mobilidade, mas que podem participar também. Então, isso é muito importante, é uma visão muito especial. Prefeita, voltando um pouquinho para a infraestrutura. Nós queremos que a senhora também relata um pouquinho sobre, digamos, Rua da Mangueira, subida do alto do sacrifício. Por que tão claro agora? Fala um pouquinho dessa claridade, dessa alegria. Olha, é isso que eu digo, tá vendo? É o meu olhar, mas eu gosto mesmo do olhar da população. Então, quando os vídeos, as respostas que a gente recebeu, né? A alegria da comunidade inteira e de todos os bairros. É claro que a pretensão de deixar ela 100%, a cidade 100% de LED é sonho, mas eu em todos os bairros chegou a iluminação de LED. E a resposta melhor não é a que eu sinto, é o que eu vejo da minha população chegar, o meu povo naquela felicidade. Minha rua agora está de dia, agora está tudo claro, agora é onde... Agora, o senhor disse, agora pode perder uma agulha aqui que a gente ia achando a calçada. Então, isso é o fundamental, é a resposta do povo. Certo. Ainda nessa questão da luz de LED, agora a senhora precisou frisar para nós a seguinte, prefeita Mário Governo, mais ou menos, a senhora tem um balanço de mais ou menos quantas ruas já foram calçadas agora na sua gestão, porque o calçamento, ele também reflete na luz de LED, porque agora já vem a luz na rua e a gente sabe que todo o trabalho da prefeitura é por etapa, não pode se fazer 100% de uma vez porque precisa de licitação, precisa... Então, calçamento e luz de LED tem uma combinação legal, mas mais ou menos quantas ruas já estão... Ricardo, a gente tem mais de 100 ruas licitadas. Licitadas, quer dizer, elas já estão autorizadas para ser feitas. e estamos concluindo quase 60 já estão em processo de conclusão e término. Entre essas mais de 100 que foram licitadas, já temos 60 ou 60 e poucas que já estão concluídas em fase de inauguração, porque a gente tem muitas para inaugurar, que é outra coisa, é que a população tem que ter paciência, porque a gente tem que ter aquele tempo da cura. Então, isso, eu sei que é angustia. E eu queria pedir a toda a comunidade para ter um pouquinho de paciência. Eu sei que quem tem seu carro, que vê sua rua calçada, fica doido para entrar logo e calçar. Mas espere um pouquinho, respeite o prazo da cura, porque se não respeitar, estraga todo o trabalho que a gente fez. Então, a gente tem em torno de 60 pronta para inaugurar e finalizando, para já ser inaugurada. E o restante, a gente está em processo. Mais de 100 é licitada que a gente vai continuar. Freixeira está de vento e pouco e eu tenho fé em Jesus Cristo, que até na minha missão, Freixeira ficará 100% calçada. A gente também está trabalhando em Massa ao Açúcar, que está já lá no caminho do Banho do Cidadão, que também é outra ansiedade das pessoas com a abertura do verão. A gente vai atrasar um pouquinho a abertura do verão, porque justamente tem que esperar o tempo da cura. Já está toda calçada, mas eu não posso botar os calços, agora senão a gente estraga. Então, é processo em todos os distritos e cidades. Em todos os lugares tem calçamento. Quer dizer que aquela rua de Massa ao Açúcar, que vai chegar lá próximo ao Cidadão. Até próximo ao Banho do Cidadão.